Uma das aspirações mais profundas da pessoa humana é alcançar a sabedoria. E aqueles que nós chamamos de sábios, há muitos séculos nos apontaram o caminho para a sabedoria. Esse caminho é olhar para dentro, conhecer-se a si mesmo. Como qualquer conhecimento, inicia-se por perguntas. E vou fazer apenas três perguntas. A primeira, o que sou. A segunda, quem sou. E a terceira, porque sou. Por que razão sou. É uma introspeção que nos poderá levar a vários níveis de compreensão daquilo que nós somos. O que sou é um domínio, uma dimensão relacionada com a natureza. Está no domínio do conhecimento, esta dimensão da natureza. A ciência que atua sobre este domínio diz-nos como somos feitos, como somos estruturados e como funcionamos. A ciência tem regras, regras bastante rígidas. Inicia-se com a observação de factos, com a proposta de hipóteses e com a concessão de teorias. As teorias estão sempre sujeitas à força dos factos. Se não conseguirem explicar os factos, elas caem. São falsas. Para mim, a ciência investigar é como que entrar na porta, pela porta de uma casa com muitos quartos, com muitos compartimentos. Ao entrar, nós escolhemos um. E esses compartimentos são rígidos, têm paredes rígidas, isto é, estão condicionados. De maneira que quando nós fazemos a investigação, nós colocamos fora muitas variáveis, de modo que a conclusão seja o menos ambígua possível. A ciência tem regras, a ciência tem uma metodologia própria. Só assim é que eu posso perceber como sou estruturado e como funciono. Há uma dimensão, é a dimensão da natureza e é o âmbito do conhecimento. Uma outra pergunta. Quem sou? Esta pergunta não é necessariamente dada para a metodologia científica. É uma pergunta que vai para além da ciência. Isto é, tem uma outra ciência por detrás. Uma ciência com outra metodologia. É aquilo a que chamamos filosofia. O âmbito deste nível é o âmbito da consciência de si, que não pode ser revelada pela ciência. Tem de ser vista de uma outra maneira, com uma outra metodologia. A metodologia da filosofia, pois eu comparava a olhar por uma janela, em vez de entrar pela porta e ficar num quarto limitado, olhar por uma janela, para a paisagem, para a realidade e refletir sobre a realidade. Tê-la toda a mão, mas não tocar nela, integrar e a partir daí conceber. Porque fala-se mais. Porque fala-se mais de concepções filosóficas do que de teorias filosóficas. Fala-se mais de teorias científicas do que concepções científicas. É uma outra abordagem. Não é uma abordagem menos rígida, porque a filosofia é conhecida pela lógica dos argumentos. Mas é num âmbito diferente. É no âmbito da consciência de si. A terceira pergunta. Por que sou? Por que razão sou? Aí, nem a ciência, com a sua metodologia rígida, nem a filosofia, com a sua metodologia mais aberta, podem dar uma resposta. A ciência, porque trabalha com o passado. Os factos são a base da ciência. E a palavra, de facto, vem do latim, factum, que foi feito. Se foi feito, pertence ao passado. A ciência, o que projeta para o futuro, são probabilidades, não são certezas. De maneira que o futuro, que é a resposta do por que sou, não pode ser estar no âmbito da ciência. Nem no âmbito da filosofia. Porque sendo o futuro, ultrapassa-nos na nossa consciência de nós mesmos. Só pode ser, por uma outra realidade, a realidade da fé. Estamos, então, numa outra dimensão, a terceira dimensão da pessoa humana. A dimensão espiritual. Dimensão física do conhecimento, dimensão da consciência de si e dimensão espiritual. E, então, é a dimensão da fé. Não pode ser dada nem pela ciência, nem pela filosofia. Mas, o que é, então, a fé? A fé é a aceitação de uma proposta sem evidência científica. Para aqueles que creem, a fé é algo a que se responde na previsão do fim. E quando chegamos ao fim, o que acontece? Estamos a ver que nem a ciência nem a filosofia diz. Mas, se houver uma proposta, no meu caso, como se trata de uma partilha de experiência, no meu caso, como cristão, é uma proposta de fé. O que acontece depois? Há uma outra vida. E é, a partir daqui, sem o coxim, por assim dizer, sem o apoio de certeza de qualquer sorte, atiramos-nos confiantes nos braços de quem nos propõe, nos faz essa proposta. Por isso, aqui a fé será um lançar-se no desconhecido, sem a proteção do saber, do conhecimento. A fé tem duas dimensões. Uma dimensão é íntima, pessoal. Aquilo que eu creio e a resposta que eu dou. Mas, o transvasar da fé para a comunidade, e nós somos seres que vivemos em comunidades, a esse transvasar do ser para a comunidade, nós chamamos religião. E a esta religião, e a esta fé, e a esta religião, quando são colocadas numa dimensão de ação, enfermam das limitações do ser humano. Para eu perceber melhor a minha fé, eu tenho que humanizá-la. Para eu perceber melhor a minha religião, eu tenho que antropomorfizá-la, isto é, colocá-la em categorias com que me possa mexer. Daí, a dificuldade que há em manter limpa, pura, esta aceitação de uma proposta de futuro. Comparo a fé e a vivência da fé a este paradigma da pérola e da cebola. O que é uma pérola? Uma pérola é uma concreção, um produto de um molusco, de uma ostra, resultante da intromissão de um corpo estranho na carne da própria ostra. Ela vai cobrindo, este objeto que ali entrou, vai cobrindo com camadas de nácar, daquele nácar que é formado a concha. Essas camadas concêntricas vão isolando o intruso. É uma reação alérgica. A pérola fica linda, mas o cerne está morto. Mas há uma outra visão do que poderá ser a fé. A fé poderá ser semelhante a uma cebola. Não tem grande aparência, mas a maneira como é formada é semelhante. São camadas sobre camadas que vão protegendo um núcleo, mas com uma diferença brutal. A que este núcleo está vivo. E é este núcleo que dá força às camadas exteriores, de modo a que elas não só protejam o núcleo, mas sejam fonte de vida. É o paradigma da pérola e da cebola. Vendo, olhando para nós, o que é que eu tenho que ver com estas três perguntas? Tenho que ver porque em mim, em cada um de nós, existem os três níveis, as três dimensões, concomitantemente, ao mesmo tempo. Por isso, a resposta que eu lhes der, será uma resposta tão completa quanto eu decidir investir em cada um desses níveis. Como indivíduo e como comunidade. Porque se ao longo da minha vida eu for amadurecendo aquilo que chamo fé, camada sobre camada vai aparecendo ao longo dos anos. Se for uma camada para evitar que aquele ser intruso, que é a fé, me prejudique, poderei ter uma pérola linda, mas morta por dentro. Se camada após camada na minha vida for o resultante da força interior das células pluripotentes, que são capazes de dar muito, então a minha fé, mesmo que cheire um pouco mal, mesmo que tenha uma aparência pouco convidativa, será como a cebola, mas que poderá evoluir. Porque o centro tem a vida. E é assim que eu posso responder aos três níveis. Eu posso vestir a minha bata de cientista e perguntar-me, investigar a natureza e perguntar o que sou. Ou então envergar as vestes académicas, penetrar no âmago de mim mesmo e perguntar-me quem sou. ou vestido da minha nudez, ajoelhar-me e perguntar por que razão sou. Obrigado.